Oi, pessoal do Percan... Novera? Então, oi! Feliz Ano Novo! Bem-vindo ao Ano do Macaco, no calendário chinês. Estamos entrando no ano 4714. E a gente tá aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo, participando da comemoração de Ano Novo. São dois dias de festa, 13 e 14 de fevereiro. Tem todo o ano, mas a cada ano o Ano Novo Chinês cai num dia diferente, entre janeiro e fevereiro. Na lua! Via na lua! Na lua! Via na lua! Via na lua! Vamos fazer o shens aqui, ó! Fecha o shens! Fecha ali, ó! Viva que continuou a ver o seu, desees. Dava Schtredine E as ela, assim como um grande amor. As você quiser, ó! Tempelado, ésão! Senta aqui! lotta praias na paná Não põ E aیک viva para ser. E aí, Pegadorinha é o nome desse negócio, da hora, salve o pessoal do Pegadorinha. Estão tendo várias danças típicas durante o dia, vai ter queima de fogos hoje à noite. Aqui está tendo uma exposição sobre curiosidades da China, tem também aulas de mandarim e muita comida típica. A gente acabou de comer um pastel chinês da Jiang, do Masterchef. Oi, pessoal do Percanovera, queria saber como foi pra vocês ser embaixadora do evento e como está a vida após Masterchef? Olha, quando eu recebi convite, fico meio assim, eu, oi, é uma responsabilidade grande. Aí depois, eles me convenceram, aceitei, acho que é muito divertido, assim, essa galera. E minha vida após chefe, acho que está no mesmo, só fico mais conhecida, eu saio na rua e penso, oi, Jiang, oi. Mas o resultado, acho que não mudou muito, não. Pastel gigante aqui da Jiang, com vários ingredientes. Vamos ver se é bom. E tem uma tradição chinesa que no ano novo as pessoas dão dinheiro em número par dentro de envelopes vermelhos, que traz boa sorte e prosperidade. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. E você já sabe qual é o seu signo chinês? Cada ano tem um animal representante. Então quem nasceu esse ano, é do ano do bacaco. Aí pessoal, pra descobrir qual ano que você é, vamo lá virar, hein? O Vinicius é tigre. E eu sou um porquinho. E eu sou do ano de porco. Aquele que te dá um soco! Se a gente fosse fazer um filme, em vez de ser tigre e dragão, seria o tigre e o porquinho. Tigre e o porco. Sei. Olha aqui pra mim. E se eu tenho cara de cachorro? Ou de rato? Ou de porco? Eu acho que não, né? E eu já volto. Como eu sou? Hazo que… Eu sei less de uma língua! Mas na língua, não... Não, 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 não. Eu sei mais uma língua! Dia de dois na língua! Eu sei mais uma língua! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.